Agora que novos piratas acenderam a posição de Yonkou, e essa aqui pode ser a configuração final desse sistema antes do nascer do rei dos piratas, nós vamos ver como cada um dos piratas se tornou Yonkou, inclusive os anteriores. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos ver como cada pirata se tornou um Yonkou, desde seu início de jornada até o momento que ele se tornou um dos lordes do mar. Mas antes desse vídeo começar, confere aí se você está inscrito no canal, se não estiver inscrito já se inscreve mais uma vez, ativa o sininho, que o YouTube está diminuindo o alcance do canal. Se você fizer isso já vai estar me ajudando bastante, então deixa aquele like também e já comenta alguma coisa. O bug para você deveria ter se tornado um Yonkou? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Diferente do que a maioria pensa, para se tornar um Yonkou não necessita-se só de força bruta, mas também existem vários outros quesitos que se bem preenchidos, o pirata pode sim se tornar um Yonkou. No caso, nós temos a força do bando, o quão conhecido no mundo de One Piece ele é, o quão influente ele é dentro do mundo da pirataria ou do submundo, nós temos a quantidade de territórios que esse pirata tem, inclusive a sua força também pode contar, sua história, sua ligação com outros piratas extremamente fortes ou históricos, então tudo isso aí influencia no pirata ser escolhido ou não para se tornar um novo Yonkou. E o bug, ele meio que completou todos esses quesitos para se tornar um novo Yonkou ao lado do Luffy. Agora, como os piratas realmente se tornaram Yonkous? Nós vamos pela primeira configuração de Yonkous que a gente conhecia, até chegar na nova, com os dois últimos que foram adicionados. A primeira configuração de Yonkous que a gente conheceu foram Barba Branca, Kaido, Big Moon e Shanks. Esses aí são os piratas que eram Yonkous primeiro ou que foram os primeiros Yonkous. Começando pelo Shanks, a gente tem que ele se tornou um pirata depois que saiu do bando do Roger ou depois que o Roger foi executado. Ali ele iniciou sua aventura como um capitão pirata e entrou na Grand Line. Só que nessa primeira entrada na Grand Line, ele não se tornou um Yonkou. Na verdade, ele só fez o seu nome com um grande pirata dentro da Grand Line, batendo de frente com o Mihawk, que viria a se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. Além disso, ele teve diversas batalhas e essas batalhas reverberaram por todo o mundo e foram conhecidas até pelos outros Yonkous. Após isso, o Shanks saiu da Grand Line, teve todo o seu passado com o Luffy e perdeu seu braço lá no East Blue, e quando ele voltou mais uma vez passando por Sabaody e reencontrando o Reilig, ele entrou definitivamente no novo mundo. E aí ele veio a se tornar eventualmente o novo Yonkou. Agora a gente não sabe se ele tomou o posto de uma outra pessoa ou de um outro pirata que antes era o Yonkou no seu lugar. Ou se só existiam três Yonkous naquele momento e ele fez se tornarem quatro. Ele adquiriu seus territórios ali em volta dos territórios dos outros Yonkous, foi adicionando mais e mais até que ele se tornou um novo Yonkou que não existia antes. Mas pode ser que existia um pirata antes dele que ele tomou o seu posto, já que todos os outros que saíram do posto de Yonkou para que novos entrassem, esses outros piratas tiveram que abdicar do seu posto ou serem derrotados para isso. Então o Shanks se tornou o novo Yonkou com a recompensa de 4 bilhões, 48 milhões e 900 mil beris. A próxima é a Big Mon, que desde criança já era um desastre natural, e por ser uma humana com estatura gigantesca e uma força absurda, ela foi obrigada a viver entre os gigantes que são uma raça guerreira, que não caem facilmente. Mas mesmo assim, por ser um desastre natural, ela acabou destruindo metade da ilha de Elbaf sozinha ainda quando criança. Tudo isso porque ela queria comer um doce, ela perde toda a sua calma, toda a sua concentração. Após isso, ela passou a viver com a mãe Carmel em uma outra ilha, e acabou meio que comendo a sua mãe e os seus irmãos, adquirindo os poderes da Soru Soru no Mi. A história da Big Mon já está aqui no canal, história completa, e se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. A partir daí, ela foi criada pelo Strauss, e acabou se tornando uma pirata, com a primeira recompensa de 50 milhões de beris. Após isso, ela foi para outra recompensa de 500 milhões de beris, e acabou entrando para os rogs. Ela acabou entrando para aquela tripulação lá na ilha de Hashnos, porque os rogs eram o ponto de entrada, um ponto de partida, para os piratas realmente se tornarem famosos mundialmente. Então ela entrou para os rogs, e depois que esse bando foi desfeito, ela acabou se tornando uma nova Yonkou, formando ali o arquipélago de Totoland, onde ela tem inúmeras ilhas, que ela controla juntamente com seus 85 filhos, e quatro deles se tornaram seus comandantes, são os piratas mais fortes abaixo da Yonkou. Foi assim que ela acabou se tornando uma nova pirata e uma nova Yonkou, adicionando mais poder para esse sistema, que é o sistema dos Yonkous, com a recompensa de 4 bilhões e 388 milhões de beris. O próximo é o Kaido, que com 10 anos de idade, já era um monstrinho capaz de destruir um exército sozinho e sem cansar. Por muito provavelmente ser de uma outra raça, da raça dos Onis, com essa idade ele já tinha uma estatura muito maior do que seres humanos adultos normais, e ele já conseguia ter força o suficiente para erradicar um exército sozinho. Só que à medida que ele foi crescendo, ele foi se tornando algo que o seu reino não conseguia controlar, e por isso ele acabou sendo vendido para o governo mundial, para a marinha, para que o seu reino tivesse a possibilidade de participar do reverie. Após isso, o Kaido iniciou sua jornada como um pirata, ele se libertava da marinha e sempre que estava com fome, ele se deixava capturar para encher a sua pança, e depois ele já fugia de novo. Com isso, ele começou a fazer nome no mundo da pirataria, até o ponto que ele foi recrutado pelo bando dos Hawks, e passou a integrar aquele bando ou bando mais forte do mundo de One Piece. Quando esse bando foi desfeito, ele acabou iniciando sua jornada solo, e foi adicionando vários territórios à sua área de influência, e acabou se tornando um novo Yonkou. Ele foi instigado pela Higurashi a ir para o país de One, e fez de lá sua fortaleza, iniciando o Bando das Feras, um bando formado só por usuários de Zuan. Ele acabou então se tornando o novo Yonkou, com uma recompensa de 4 bilhões, 611 milhões e 100 mil beris, mas acabou sendo deposto desse cargo depois que foi derrotado. Se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se liga que todo esse vídeo aqui foi feito pelo computador, mas existe a possibilidade de fazê-lo pelo celular. Eu gravei um vídeo só ensinando como você pode fazer uma animação muito parecida com essa, apenas pelo celular. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição, e no card aqui em cima. Mas você não precisa clicar nele agora. Assiste esse vídeo até o final, que lá eu te relembro mais uma vez. E aí, se você tiver interesse em aprender, você pode clicar no link e ir diretamente para o vídeo. E aí você vai aprender como fazer. Seguindo, nós temos o Edward Newgate, que é o homem que se tornou, ou veio a se tornar, o homem mais forte do mundo de One Piece. Inicialmente, ele veio de uma ilha que não era filiada ao governo mundial. E geralmente, esses locais se tornam ali. Presas fáceis para outros piratas, para bandidos, e consequentemente, o número de órfãos dentro daquela ilha aumenta bastante. O Barba Branca era um desses órfãos, que acabou liderando outros amigos, e eles acabaram se tornando piratas. Ele então iniciou sua jornada e foi galgando degraus, até se tornar um dos membros do bando dos Piratas Rocks, ou um dos membros mais fortes. Mas depois que esse bando foi desfeito, ele acabou iniciando sua própria jornada também, para se tornar um dos novos Yonkuls. Ele acabou também adquirindo inúmeros territórios ao longo da Grand Line, e teve poder e fama o suficiente para vir a se tornar um novo Yonkul. Além disso, ele era o homem mais forte do mundo de One Piece. Ele só veio a perder esse cargo, depois que ele foi morto lá na Guerra de Marineford. Ele foi o responsável por aquela guerra, ter sido uma das guerras mais épicas do mundo de One Piece. Ele morreu em pé, afirmando que One Piece é real, e com uma recompensa de 5 milhões e 46 milhões de beris. Agora nós chegamos na nova configuração dos Yonkuls. O Shanks se mantém, se mantém desde a configuração anterior, mas três novos Yonkuls ascenderam a essa posição. O primeiro deles foi o Teach, que veio a se tornar um novo Yonkul só um ano atrás dos eventos atuais. Ele veio a se tornar um Yonkul depois que se tornou um Shichibukai, invadiu a prisão de Impel Down e pegou os piores prisioneiros do nível 6 para o seu bando, foi na Guerra de Marineford, matou o Barba Branca e roubou seu poder, além de também ter declarado que a partir daquele ponto iniciava-se sua nova era. Só que mesmo após fazer tudo isso, ele ainda não tinha se tornado o novo Yonkul. Ele veio a se tornar depois da Guerra de Troco, onde ele derrotou os remanescentes do bando do Barba Branca, pegou todos os seus territórios e acabou se tornando o novo Yonkul no lugar do anterior. Só que ele só fez isso há um ano atrás, então precisou de um ano inteiro de preparação para só depois ele vier a se tornar o novo Yonkul no lugar do Barba Branca, mesmo ele já tendo matado o Yonkul lá na Guerra de Marineford ou finalizado ele. Ele tem uma recompensa atual de 2 bilhões, 247 milhões e 600 mil beris. Mas por suas ações que ainda não estão claras para a gente aqui que leu o mangá, pode ser que quando forem reveladas as suas ações ou o que ele foi pegar antes do governo mundial, sua recompensa pode até superar a recompensa do Luffy e do Shanks, que vão vir depois da dele. O próximo pirata a assentear essa posição foi o Luffy. Mesmo que ele já tenha sido considerado o quinto imperador depois das suas ações em Holy Cake e de ter uma recompensa de 1 bilhão e 500 milhões de beris, ele ainda assim não era considerado efetivamente um dos Yonkuls. Ele veio a se tornar agora, depois da queda de Kaido e Big Mom. Ele só acendeu essa posição depois que outro foi deposto. Mas ele só conseguiu fazer isso com a aliança Mint Samurai Ninja Pirata. Nessa aliança, ele conseguiu juntamente com Lau e Kid derrotarem Kaido e Big Mom. Juntos, durante essa guerra, o Luffy acabou despertando seu poder em Nika, se tornando ali o homem que o governo mais teme, ou o homem que efetivamente vai se tornar o novo rei dos piratas. Após a derrota de Kaido e Big Mom, o Luffy ganhou uma recompensa de 3 bilhões de beris e acabou se tornando o novo Yonkul. Mas por que ele se tornou o novo Yonkul? Eu lhe digo, primeiro porque todos os territórios aos quais os Mugiwaras salvaram, acabaram indiretamente se tornando territórios do Luffy. Ele também tem uma grande frota com 5.600 homens. Além de que seu bando e a sua força agora são considerados como o de um Yonkul. Então após tudo isso, ou após a junção ou adição de todos os seus feitos ao longo da sua jornada, ele agora pode sim ser considerado um dos Yonkuls. Ele adquiriu, ou a gente pode até considerar que ele adquiriu o lugar do Kaido, depois que o Kaido foi deposto. Para fechar, nós temos o Capitão Buggy, que acabou se tornando o novo Yonkul ao lado do Luffy, depois da queda de Kaido e Big Mom, mas principalmente a gente pode até que considerar que depois da queda da Big Mom. E por que faz sentido o Buggy ter se tornado o novo Yonkul? Ele realmente merecia esse posto? A gente sabe que dentro do mundo de One Piece, o que mais vale é a influência de um pirata. E para o Buggy, que já fez parte do bando dos piratas do Roger, já fez parte do bando do rei dos piratas, ele manteve sua identidade oculta até o momento que ele foi preso em Impel Down, liderou a fuga de lá, liderou diversos prisioneiros, ou os maiores prisioneiros daquela prisão, dentro do seu bando, como um líder para a guerra de Marineford. E acabou transmitindo aquela guerra sem a marinha querer, ou sem a marinha saber. E foi o responsável pelas últimas palavras do Barba Branca terem impactado o mundo todo. Quando ele falou que o One Piece é real, ele também se desvencilhou de diversos ataques dos três almirantes, e saiu com vida daquela guerra, foi reconhecido pelo Barba Branca como um igual, pelo homem mais forte do mundo de One Piece, que pediu a sua ajuda e do seu bando para que lutassem ao lado dele. Também foi aquele que ajudou o Luffy a fugir da guerra de Marineford, e também foi aquele que bateu de frente com o Shanks, outro dos Yonkuls que apareceram naquela guerra. Enquanto o Tite a regou, enquanto a marinha a regou, o próprio Akainu a regou, ele bateu de frente com o Yonkul sem medo nenhum. Após isso, a marinha, com medo das suas próximas ações, acabou transformando ele num Shichibukai. Mas isso só deu mais forças para que ele ganhasse mais força, agora como o mais influente corretor do submundo, no lugar do Doflamingo. Ele acabou adquirindo ou adicionando ao seu bando diversos outros piratas extremamente fortes, inclusive os piratas gigantes, e acabou se tornando um cara extremamente perigoso e extremamente apelão, mesmo que seus poderes ainda não tenham sido revelados, ou que a sua força em si nunca tenha sido mostrada ou revelada. Após isso, ou após a queda da Big Mom, ele acabou adentrando ao lado do Luffy no posto de Yonkul, e isso faz bastante sentido. A gente só não sabe a sua nova recompensa, mas eu aposto que pode ser algo em torno de 2 bilhões a 4 bilhões. Aposto que pode ser até maior que a recompensa atual do Luffy, só que eu vejo que pode ser menor que a do Shanks. Ou então o Oda pode brincar de todas as formas, e já que ele colocou o bug como Yonkul, coloca ele com a recompensa até maior que a do Shanks. Eu iria rir bastante se isso acontecesse. Rapidinho, interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, para dizer que a loja de figuras do canal já foi criada. Nela você vai poder importar figuras do exterior para o Brasil com frete grátis, e são estátuas que nem aquelas ali que estão aparecendo no cenário do canal, ou então que nem esse lufão aqui. Estátuas mais ou menos desse tamanho, que você pode colocar em prateleiras para decoração, ou para que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, muito bem feitas. Você pode importar da lojinha do canal. E para as 10 primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de R$10. Você utiliza lá o Hope 10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja, tudo seguro, e cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis e as figuras são originais. São figuras, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Foi assim que esses piratas se tornaram Yonkuls. Vocês acreditam que o Shanks também tomou o posto de alguém antes dele? Assim como foi com o Luffy, com o Buggy e com o Titch? Já comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Vou estar vindo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão. Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem fazer parte dessa tripulação também. Estou deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu! Um abraço e valeu!